Hoje, e aliás com outros deputados, o deputado Eduardo Alves, o deputado José Soeiro, fomos ao MAT, ao museu de prestígio com que a EDP se apresenta ao mundo a partir de Lisboa. E encontramos trabalhadores que têm turnos de 9 horas, com 15 minutos para almoçar, jovens poliglotas, formados, qualificados, que esses sim são aqueles que são forçados a emigrar. Não vão emigrar à procura de qual é que é a vantagem fiscal nos países estrangeiros. Mas vão emigrar porque não estão nos quadros. A pergunta é, será que estas empresas só têm do Estado borras fiscais e pancadinhas nas costas e como é que as podemos forçar a tratar os seus trabalhadores de uma maneira que dê futuro a estes jovens?